No Vale do Aço, crianças participaram de uma visita no 14º Batalhão da PM e também tiveram acesso a algumas atividades da corporação. Os pequenos receberam dicas de autoproteção e segurança no trânsito durante o passeio. Isso é muito bom, né? Trata-se do projeto Guardiões, realizado em Patinga. E, claro, Rodinei Ferreira foi lá. A reportagem dela, Gisele Ferreira, pode balançar. Um dia atípico para os alunos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas de Ipatinga. Primeiro, os estudantes aprenderam sobre as saudações e honras militares. E depois, em uma solenidade simbólica, cantaram o hino nacional ao hasteamento das bandeiras. O projeto Guardiões foi lançado na manhã desta quinta-feira, no 14º Batalhão da Polícia Militar. Participaram mais de 130 alunos das escolas municipais Paulo Freire, Jaime Moraes e Everson Magalhães Laje. Durante a visita, os alunos conheceram um pouco de como é a vida de um militar. Então, o policial veste esse colete para proteger contra os tiros. Beleza? Quem quer experimentar? Eu! Eu! Não parece. Mas o Tyson é um filhote e já está sendo treinado para ser um cão farejador do policiamento de rondas ostensivas. E parece que essa turminha não ficou nem um pouco intimidada com o cão. Ele gosta de brincar. Quem quer jogar bolinha para ele? Eu! Quem quer jogar bolinha para ele? Você está com medo, cachorro? Não. Não? E você, está com medo, cachorro? Eu não, eu estou gostando de cachorro. Na Transitolândia, os estudantes receberam dicas de segurança de trânsito. Que tem que ter cuidado para não bater. Eu aprendi que tem que parar na faixa branca. E este é o momento mais esperado pela criançada. O passeio de viatura. O objetivo desse projeto é aproximar a polícia do público infantil e da comunidade escolar. A expectativa é de que quatro encontros como este sejam realizados anualmente. É a aproximação das crianças com a polícia militar. Através de quê? Do contato conosco e da transmissão dos valores que nós cultuamos. Desmistificar aquela ideia de que a polícia muitas vezes veio para chamar atenção. Aquela coisa que a gente acaba, de certa forma, aprendendo de forma errada. Sim, é romper com esse paradigma. O policial militar é o meu amigo. É aquele que eu preciso, que eu posso contar quando eu tenho alguma necessidade. Para a professora, a visita ao Batalhão da PM foi um complemento do que os alunos já aprendem em sala de aula. Foi algo novo para eles, eles gostaram muito. E a nossa escola agradece a parceria juntamente com o Batalhão. E no mais, a gente tem que fazer esse trabalho em parceria. Tanto que as crianças estão muito vulneráveis por serem crianças em defesa. Tem muitas pessoas que gostam de aproveitar disso. Então, com esse trabalho, a gente está resguardando, fazendo resgate. Aquilo que os pais almejam para os filhos. A segurança, juntamente com a polícia, a gente está aqui, fazendo essa parceria. A gente resguardando essas crianças, buscando se proteger mesmo. Nós publicamos em nossa página no Instagram, um flyer convidando as escolas a se inscreverem conosco. E sempre são as primeiras que se inscrevem. A gente faz o contato com o responsável e assim que engrena, a gente já marca a visita. Ah, isso é legal demais, né? Ajuda as crianças a ver essa bela carreira, carreira militar. Tem familiares, né? Que são militares e grandes amigos também. Além do meu irmão, né? Éder Felício. Já está como veterano na reserva.